Oi pessoal, boa noite novamente. Bem-vindos à terceira aula ao vivo do nosso curso de jornalismo de dados para coberturas locais. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Juan Torres, eu sou coordenador do curso. Hoje, nossa convidada é a Carol Moreno, instrutora do terceiro módulo. Quero agradecer a Carol por ter topado fazer a instrução desse módulo de educação, um módulo muito legal, que para além do tema da educação, é o primeiro contato que vocês estão tendo, pelo menos no curso, podem ter tido previamente, mas enfim, é o primeiro contato com SQL, com uma linguagem de programação, então um módulo bem, enfim, que pode mudar a vida de muita gente, pode mudar a carreira de muita gente, conseguir trabalhar com SQL é realmente uma mudança de paradigma, assim, para quem trabalha com jornalismo de dados. Então, espero que vocês tenham aproveitado as aulas, né, as aulas gravadas. Também teve, não sei se quem pôde ver lá no e-mail de boas-vindas da semana, a gente mandou o tutorial, né, que é também sobre educação, que foi baseado no workshop que a Carol deu no Coda de 2019, e aí tem várias dicas ali também, acho que serve muito como material complementar a tudo que ela ensinou nos vídeos. Então, eu já vou, então, passar para a Carol. Carol, mais uma vez, obrigado por ter topado. A Carol vai resolver o desafio que ela deixou aí durante a semana, e espero que vocês tenham uma boa aula. Carol, é com você. Beleza, obrigada, Juan. Pessoal, boa noite. Queria falar para vocês que eu sou uma dessas pessoas até 2017, eu acho. Eu não sabia nada de SQL, de programação, de nada, e eu só conseguia cobrir educação. Eu já era repórter de educação desde 2011, mas as minhas coberturas eram todas com aqueles dados consolidados que o Inep publicava, ou então pedindo levantamentos para fundações, ONGs e outros especialistas que sabiam essa linguagem de programação. E eu fiquei pensando muito nisso hoje, porque quem me ensinou SQL foi um funcionário da Globo, que é da área de tecnologia, e um dia ele imprimiu uma postilinha com esses comandos básicos, sentou numa sala, eu com mais duas colegas lá da redação do G1, e ensinou para a gente a mexer nos dados do Bolsa Família, usando essa postila dele, que eu guardei por muito tempo, até eu decorar. Eu tinha um papel mesmo, numa gaveta, até eu decorar para começar a praticar mais, né? Então eu fiquei lembrando muito disso, fiquei muito feliz de hoje poder passar esse conhecimento para frente, e acho que o meu lema é um pouco assim, se eu consigo, eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Mas dito isso, eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo conseguiu ver todas as aulas? Conseguiu instalar o DB Browser? Conseguiu dar uma olhada por ali? Se vocês conseguirem responder no chat? E também se vocês quiserem me falar se vocês acharam fácil, médio, difícil, muito difícil, impossível, vai me avisando no chat, tá bom? E quem conseguiu resolver o desafio também pode avisar, beleza? Mas eu já vou abrindo aqui então para mostrar para vocês, ok? Vamos compartilhar minha tela. Aqui, vou compartilhar o DB Browser. Acho que vocês já estão vendo, né? Então, beleza. Aqui eu deixei aqui a aula que eu dei para vocês, que eu ensinei os principais comandos, e eu vou... Deixa eu ver se eu consigo deixar o bate-papo aqui. Ah, legal. Legal. Ah, que bom. Tem dois... Então, tem o Matheus e o Marcos. Legal. Legal, ótimo. Vocês vão aproveitar então aqui na resolução do nosso desafio. Eu também... Vou abrir o desafio, né? Vocês estão conseguindo ver todas as minhas telas? Eu acho que não, né? Eu não sou muito boa de live, essa é a minha questão. Estamos vendo sim, Carol. Pode sim. Estamos vendo o DB Browser. Tá, então... Não, só o DB Browser ou você está vendo tudo? Então, deixa eu compartilhar tudo que eu acho que fica mais fácil, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar tudo. Screen, né? É esse. Ah, ok. Beleza. Agora vocês estão vendo tudo, né? Sim. Então, vamos lá. Tá bom. Vou abrir aqui o desafio. Então, o nosso desafio era para usar a base do Enem, correto? E aí a gente... Eu sugeri aqui numa frase bem português mesmo, que a gente tem que traduzir, então, para os comandos de SQL. Então, a gente quer o número de participantes concluintes do ensino médio e presentes nas quatro provas do exame, segundo a cor ou raça declarada por eles na inscrição e que tiveram nota acima de 800 na prova de matemática. Então, a gente queria saber qual é o número de participantes de cada cor dentro dessas condições que eu dei, né? Então, a primeira dica aqui era para usar o dicionário de variáveis, correto? Então, eu vou abrir aqui o nosso dicionário de variáveis. Eu já até marquei aqui em amarelo, que também é uma dica. Eu costumo fazer assim, quando eu preciso usar algumas das variáveis de um dicionário de dados, eu costumo entrar nele e selecionar as que eu preciso, tá? Aqui eu marquei em amarelo para a gente achar bem, então a gente vai precisar da cor e raça deles e a gente vai precisar olhar aqui para saber porque o resultado vai voltar em números e o que a gente precisa é saber qual é a correspondência de cada um desses números, né? E aí, a outra informação, eu deixei aqui selecionado, mas essa informação da situação de conclusão do ensino médio e essa informação aqui embaixo da presença na prova, se vocês baixaram a base do Enem que estava dentro do nosso drive, esse filtro já foi feito. Foi esse exato filtro que eu usei, né? Como eu mostrei para vocês na aula 3 e no vídeo bônus, não sei quem conseguiu assistir, mas foi esse exato filtro que eu fiz para a gente pegar essa base reduzida que a gente fez justamente para poder trabalhar com mais rapidez, mais facilidade, tá? Então, o filtro já está feito, que seria o número 1, né? Ou seja, quem fez, quem estava presente nas provas e quem na inscrição falou que estava cursando o ensino médio e era concluinte do ensino médio em 2019, tá bom? Então, aqui você tinha a opção quem já tinha concluído, quem não entra na nossa condição, quem ainda está cursando, só que não vai terminar o ensino médio naquele ano, então não é nossa opção. E quem não concluiu e não está cursando no ensino médio também não entra nas nossas condições, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esses filtros, mas eu acho que quem entendeu já sabe mais ou menos, né? Então, a gente tem aqui o TP cor raça e aqui lá embaixo a nota da prova de matemática, que é essa variável aqui no nota MT. Eu botei aqui, eu fiz um documento com o nosso desafio e mostrando para vocês aqui rapidinho que perguntas que eu costumo responder quando eu preciso fazer uma query, né? Então, a gente perguntou os alunos concluintes, quem tirou nota acima de 800 na redação e a gente quer saber detalhes sobre a cor ou raça deles. Então, quais são as duas colunas que a gente vai usar no nosso select? Porque afinal a gente sempre começa com select, pelo que vocês já viram nas aulas. Oi! A gente não está vendo a sua tela. Ah, então peraí, vamos voltar lá. O que eu apertei aqui? Voltou? Voltou, agora eu estou vendo o seu doc. Legal. Então, vamos lá. Quais são as duas colunas que a gente seleciona nessa parte do select? Então, vamos lá. TP cor raça e no nota matemática. Certo. Qual é a base aqui no DB Browser? Então, nossa base. Qual vai ser a base que a gente vai usar? Base do Enem 2019. Correto? Vou escrever rapidinho aqui. 2019. Em qual variável a gente vai aplicar os nossos filtros daquele UER? Qual era a condição do nosso desafio? Precisa ter nota acima de 800 na prova de matemática. Nota de matemática acima de 800. Então, no nota MT, maior que 800. Lembra que, às vezes, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes pode ser maior ou igual. Correto? Então, se fosse nota a partir de 800, o operador lógico seria maior ou igual. Como a nota é acima de 800, quem tirou 800 já vai cair do nosso filtro. Então, o operador é só o sinal de maior. E aí, o que a gente queria, o que mais a gente precisa? O número de participantes de cada cor ou raça, certo? Que cumpre todos esses requisitos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um grupo e vai sim. Vamos agrupar por qual variável? Essa aqui, TT, cor e raça. Porque a gente quer saber quantas notas, quantos alunos nota a mil, desculpa, quantos alunos com nota acima de 800. Nota a mil foi a da redação que a gente fez na aula. Quantos alunos com nota acima de 800 em matemática, a gente tem de acordo com a cor ou raça que esses alunos declararam na inscrição. Então, o operador que a gente vai usar, o count, que a gente aprendeu nas aulas, vai ser no nota matemática. Então, esse aqui é o nosso esqueminha já, tá bom? Vou trazer isso para o SQL e vocês vão ver que vai ser bem simples. Ok? Então, vamos lá. Select. Vou botar em enter aqui, TP, cor, raça. Vírgula, no nota matemática, from ENEM 2019, where, no nota matemática maior que 800. E aí eu preciso botar o grupo by. E aí, como vocês vão ver, o grupo by é o quê? É no TP, cor, raça. Mas aí, como eu preciso agrupar por um valor numérico, que é justamente a nota da redação, eu boto o count aqui. Correto? Vamos rodar, ver se dá certo. Ah, vou botar o ponto e vírgula aqui, que é o nosso ponto final da nossa frase, né? Aí, tá rodando. Aqui tá o nosso resultado. Todo mundo conseguiu entender o raciocínio por trás dessa frase que a gente escreveu aqui? Eu tô selecionando a cor e raça dos candidatos e candidatas que fizeram o ENEM. Eu tô querendo saber quantos de cada cor ou raça tiraram a nota acima de 800. Muito bem, Luciano! Parabéns! Quantos de cada cor e raça tiraram nota acima de 800 em matemática? Então, a gente vai ver o quê? A cor raça 1 é a que tem mais alunos com nota acima de 800 em matemática no ENEM 2019. Tem mais de 10 mil alunos. Em seguida vem essa cor ou raça 3. Depois a gente tem a 4, a 0. Aí depois a gente tem a 2 e a 5 a gente só tem 7 candidatos ou candidatas nessa situação. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente volta lá no dicionário pra ver o que cada um desses números quer dizer. Vamos decodificar isso daqui. Então, o 0 é não declarado. Deixa eu dividir aqui. Então, vamos lá. Cor ou raça aqui. O 0 é não declarado. São 400 alunos que tiraram essa nota. Boa, Luciano! A gente vai fazer... A gente vai fazer esse case também pra já mostrar essa resposta. Aí aqui a gente tem 1 é a branca. 2 é a raça preta. 3 é a raça parda. 4 é a amarela. 5 é a indígena. Esses números... Assim, eu não sei se pra vocês é muito óbvio. Pra mim, quando eu comecei a tratar muito os dados de educação, são coisas que já ficam bem óbvias. Os dados de educação, eles escancaram muito a desigualdade que a gente tem no Brasil. Especialmente esse racismo estrutural. Então, você vê que o número de brancos que conseguem uma nota alta em matemática, uma nota acima de 800, é bem raro. Tanto que a gente tem uma... Se a gente for somar aqui, não dá nem 20 mil alunos de um universo de 1,2 milhão. Então, e a grande imensa maioria deles se declaram brancos. Então, isso... Na hora que você... Não sei se você bate o olho, você já vai saber. Bom, um deve ser a cor branca. Porque é a que tem mais. Infelizmente, essa é a situação que a gente tem hoje, né? Na educação brasileira. Eu vou mostrar pra vocês isso que o Luciano falou. Então, a nossa resposta simples é essa daqui. Vou botar um ponto em vírgula. E aí, a gente fez uma resposta... Então, não vou dizer que é mais complicada, mas se você entender o case when, você vai poder ter uma resposta. Depois, Matheus, ó, depois do... Aqui, ó, no nota. Aqui, não. Não precisa ter porque a gente não tem nenhum filtro. Se precisasse fazer outros filtros, aí a gente pode botar o end, por exemplo, se eu preciso que ele tenha obrigatoriamente as duas condições. Nota acima de 800, por exemplo. E alguma outra condição. Tá bom? Então, a gente bota o end e bota outras condições. Ou a gente pode botar o or e bota outras condições. Tá? Então, a gente... No nosso caso, era um desafio razoavelmente simples que você consegue, com poucas linhas e poucos filtros, já chegar na sua resposta. E quando a gente tá mudando de comando em comando, a gente não usa nenhuma pontuação. As pontuações, que seriam a vírgula aqui, por exemplo, elas vão entre as variáveis. E deu o mesmo resultado, Marcos? Podemos testar aqui. E aí você agrupou pelo TP Cor Raça também? Vou testar aqui do jeito que você fez. É isso. Por quê? Porque você vai ter... Se você pegar alunos que tiraram a nota acima de 800, você vai ter X alunos da cor branca. Certo? Ó, ele vai dar... Tá vendo? Aqui ele tá mostrando a nota da... Se a gente mudar aqui, vamos ver se ele dá certo, como é que ele aparece. Oi? Posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Eu acho que quando a gente faz aí esse count, entre parênteses, asterisco, com o nome da coluna depois, eu acho que é como se fosse um S. O que vem depois ali não é o que a gente tá contando. Seria o apelido da nova coluna, me parece. A gente pode botar o S. Ali embaixo ele chama... É. O que eu acho é que ele conta, o que ele vai contar na asterisco é com base na coluna anterior. Esse nome aí, ele me parece que não é exatamente o que tá sendo contado, mas o apelido da nova coluna que vai surgir, né? O novo nome. Isso, é. Porque a gente tá contando... Na verdade, o filtro que a gente tá botando é justamente aqui, né? No where. Então, é aqui que a gente tá determinando quantos vai ter. Correto? Nesse caso aí, você tá contando quantas notas, por exemplo, a primeira linha vai ter. Oitocentos e tanto. Isso. Aqui você tá falando? É. É porque ele não tá indicando qual é a raça, né? Ele tá contando a quantidade de linhas que atendem ao critério do where, quando você coloca. O meu ponto é, esse, na terceira linha aí, se você colocar, eu acho que a forma explícita de fazer isso, seria colocando o S. Tipo, count, é, nananã, é a... Posso botar aqui? S, nota... Não, não. Antes do... Antes do... O que eu tô dizendo é justamente isso. Aqui. Esse valor que tá vindo depois, isso, ele já é o... Ele é ligado ao S, não à contagem. Aqui? Não sei se eu tô me explicando de forma clara. Isso, isso. Eu acho que essa seria a forma explícita, assim, né? Ele faz exatamente o que tava fazendo antes, só que a gente tá explicitando que esse S... Que a gente tá botando na nota. Seria melhor a gente chamar de contagem ou quantidade de dar um nome que indica, porque aí a gente tá usando o nome de uma outra coluna, né? Isso. É feras matemática. Que é o jargão que a gente usa quando a gente cobra educação são os alunos feras em matemática. Aí, podemos botar assim, ó. Isso. Desculpa, desculpa a interrupção aí. Só pra... Imagina. E até a gente pode botar cor, deixar mais bonitinho, ou raça. Só uma coisa que é... Ah, você já ordenou. Legal. O Marcos já ordenou. Vi aqui no chat. Desculpa, gente. Vejo no chat que eu acho que facilita também um pouco. Mas, aqui, ó. Cor ou raça. Tá bom? A gente pode aplicar o case when que acho que foi o Luciano, né? Que fez. Isso. Vamos fazer do jeito que o Luciano fez aqui e com o case when. Então, aqui a gente já botou... Eu só mudei aqui de aba, tá? Tá aqui. Eu vim pra essa. cor ou raça. Então, aqui, a gente já botou... Quando a gente tá selecionando o... Quando a gente tá selecionando a nossa variável de cor ou raça, eu já tô botando aqui todos os casos em que ela aparece. Então, como a gente viu no nosso dicionário, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as únicas opções que tem. E aí, aqui, eu já faço a correspondência. Então, quando o valor na coluna tp cor raça for 0, então, eu quero que você já me mostre esse termo aqui na linha e não o número 0. Quero que você mostre que é não declarado. Então, quando é um branca, preta, tal. Tá? Isso aqui a gente já fez. Deixa eu pegar aqui como é que o Luciano fez. Já vou incluir. E aí, aqui, eu botei eu botei já o... Um es pra mostrar pra mudar o nome da minha variável, tá? Vou botar assim, cor, rasta, pra ficar igual ao outro. Vamos ver do jeito que o Luciano fez no nota matemática. Es nota matemática. Vocês estão notando que a gente não coloca nomes de colunas matemática. Que a gente não coloca. E aí, aqui, a gente botou o grupo by 1. Não sei quem viu até o finalzinho da aula 5. Vai ver que a gente pode, a gente não precisa indicar o nome de novo da coluna. Eu tô selecionando aqui duas colunas diferentes, correto? Que seria essa minha coluna cor raça e a minha coluna nota matemática. Aí, eu quero fazer esse agrupamento pela coluna 1. Tá? Essa é a diferença aqui pelo grupo by TP cor raça, mais dá na mesma. As duas coisas são sinônimas aqui. Então, eu vou rodar. Ele não fica azulzinho? Ah, deu um erro aqui. Deu um erro de sintaxe. Qual foi o nosso erro de sintaxe no case? Aqui a gente tá com a vírgula. O seu grupo by? Aqui ele tá executando. Agora foi. Ah, desculpa. Obrigada, Cássio. Ficou em cima da barra de rolagem. Então, aqui a gente teve o mesmo resultado, só que ele tá fora da ordem. Ele tá ordenando aqui. Tá bom? Então, a gente tá em ordem alfabética aqui, vocês estão vendo? Por isso que mudou um pouco a ordem da nossa resposta. mas aqui no dicionário de variáveis a gente vê que tá tudo correspondente. Tá bom? E aí a gente tem a mesma resposta aqui, só que as nossas colunas elas estão um pouquinho mais fáceis de entender o que significa e as nossas linhas já estão mais fáceis. Então, a gente pode se você tá tendo que levantar esses dados aqui pra ver como é que vai ser a minha pauta, como é que vai ser meu lead, você já consegue selecionar isso aqui, já consegue exportar numa tabela, se quiser, pode colar isso aqui no Google Planilhas, já pode mandar direto pro seu editor, pra sua editora, por exemplo, pra falar, ó, tá aqui. Depois a gente pode também calcular a porcentagem, pra gente descobrir, a gente pode calcular o total, o total de candidatos que tiraram nota acima de 800 de matemática e ver a porcentagem deles por raça, mostrando aí. A gente pode juntar, por exemplo, pardos e pretos pra chegar no número de negros, que é mais ou menos como o IBGE faz essas distinções, tá bom? E é isso. Aí, não sei se alguém aqui, se quiser falar no chat, se alguém usou a base original do INEP, do ENEM, aqui tem 5 milhões de linhas pra fazer esse desafio, se alguém, se for alguém, se for alguém, se alguém fizer, tiver feito isso, quiser se pronunciar aqui no chat, eu deixei também aqui o filtro que a gente deveria fazer se a gente estivesse usando a base completa. Então, como o universo que a gente tá querendo ver, não são todas as pessoas que fizeram a prova do ENEM ou todas as pessoas que se inscreveram no ENEM, a gente quer as pessoas que se inscreveram no ENEM, que fizeram todas as provas e que estavam no terceiro ano concluindo o ensino médio naquele ano. Então, em tese, seriam os vestibulandos clássicos, né? A gente sabe que tem muita gente que fica alguns anos depois de terminar o ensino médio fazendo vestibular, mas a gente queria pegar aquele número específico ali, os estudantes que estão sendo preparados pelas escolas brasileiras para concluir o ensino médio e já estão tentando ir direto para a faculdade, né? Que em tese seriam essas pessoas que estão fazendo o ENEM. deixa eu ver, Matheus, você botou o filtro da matemática? Porque tem muitas, eu acho que tem todos os alunos aí, não tem só os que os que tiraram nota acima de 800 na matemática. Ah! Ah! Isso, ó! Matheus, vou fazer o seu código aqui. Só que vou botar 80. Vamos ver. Ah! 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 Cheguei nos seus números, Matheus. Esses são os alunos com nota acima de 80. Tá vendo? Todo mundo acompanhou aqui no chat? Então. Boa! é interessante, é interessante, porque quando a gente tem uma das coisas que dá pra fazer também, que eu recomendo, especialmente quando você tá usando o censo, por exemplo, é usar os, a sinopse estatística e os resumos, porque eles têm todos esses, todos esses dados consolidados, todos esses dados consolidados, não todos, né? Mas boa parte dos dados consolidados, você já tem nesses arquivos resumões, né? E aí você consegue, então, quando você faz alguns códigos, ou pelo menos você conta, se você chegasse nesse número aqui, você podia contar o total deles, você ia ver quantos alunos você tem nesse filtro aqui, e você já veio, bom, não sei se tá dando certo ou não, mas não tem o número total de linhas que deveria ter a minha base, então, tem várias formas de a gente ir batendo esses números pra tentar chegar nos resultados, tá? É sempre uma questão de tentativa e erro, e sempre ficar de olho direitinho, checar, rechecar, documentar direitinho o que você tá fazendo, como é que você salvou, não sair salvando um monte de arquivos, depois você não sabe qual é o arquivo que deu certo ou não, tem que prestar bastante atenção. Mas difícil ou difícil não é, é só se concentrar bem, né? Então, é isso, assim, pro desafio, se ficou alguma outra dúvida, ou se vocês têm dúvida, hum, se a tabela não estiver limpa, vai abrir no BDB Browser. Pedro, tem um vídeo bônus, onde eu mostrei como eu fiz essa redução dessa base muito grande. Essa base do Enem, ela é considerada muito grande pro Google Planilhas, por exemplo, ou por céu, mas tem até gente que trabalha com bases muitíssimo maiores, então, ainda vão achar essa base do Enem de 5 milhões de linhas fichinha, mas você, eu resolvi reduzir essa base, porque, por exemplo, às vezes meu computador tá com a memória ruim, ou tá muito cheio, ou tá muito lotado, não tá aguentando muito, então, ele demora muito mais, justamente, quando a gente tá fazendo várias queries, toda vez que a gente dá o play aqui, ele tem que pensar, e ele tem que revisitar todas as 5 milhões de linhas. Então, eu baixei pra 1.2 milhão, justamente, pra facilitar esse trabalho aqui nas nossas aulas. Mas aí, no vídeo bônus, lá no final da nossa lista de aulas, tem esse vídeo, você pode assistir, ele tem uns 10 minutinhos, e eu mostro como eu baixei a base de 5 milhões de linhas. Eu usei um outro programa, que é o RStudio, que usa uma outra linguagem de programação, mas eu deixei ali num resuminho, em algumas linhas também, ele puxa a base grande, e ele já filtra pelas linhas que eu pedi, que eram justamente essas linhas dos estudantes que fizeram os dois dias de prova, e que estavam se formando no ensino médio, e aí eu consegui, então, ele já faz tudo isso pra mim, daí eu salvo num CSV, tá bom? Então, você pode assistir aquele vídeo pra você aprender, no vídeo, até deixo uns links pra você aprender a baixar o RStudio, se você quiser usar, tá bom? Tá bom? Tá bom? A Luciano, a sua pergunta sobre o Joy. Tá bom, então, não vou mais ver as perguntas, tá bom? Carol, 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 isso é só pra ficar registrado no vídeo, pra quem assistir depois, é importante a gente falar as perguntas, porque o chat não fica gravado, então, por isso que eu tô te pedindo pra deixar que eu faça as perguntas. Tá bom, vou deixar. Então, o Luciano tá perguntando que ele tá curioso sobre o SQLite, que não apareceu nas aulas, ele costuma fazer no R é criar tabelas a partir de dados de duas ou mais bases, e aí ele queria saber se dá pra fazer isso no SQLite, no DB Browser. Luciano, lá no R você usa o Join, correto? Não, não. Luciano, você pode responder pelo chat que eu... Bom, é assim que eu sei fazer, é assim que eu sei fazer no R, também é o Join. E o Join tá... O Luciano falou que usa Join ou Tidyverse, com splits, etc. Isso, então, o Join, ele também é um comando do SQL. Eu tenho uma aula pronta aqui, é que a gente não teve tempo de inserir nesse módulo, mas eu posso mandar pra vocês, ela tá toda documentada aqui, acho que vocês estão assistindo aqui, né? Então, o comando Join, ele também serve pro SQL, tem o Inner Join, tem o Outer Join, tem vários tipos, e aí a gente até tem um exemplo aqui, que foi justamente o que a gente usaria com essas bases aqui, com essas bases aqui de escolas, turmas, e do IBGE-Estados, que todo mundo importou aí na aula 3, tá bom? Então, eu vou... A gente tem 25 minutos aí sobrando, eu vou passar um pouquinho desses avisos todos, né? Então, o que a gente... Esse exercício que a gente fez aqui, é uma das maneiras de calcular a nota do Enem por escolas, que é aquela nota que o Inep não divulga mais, que ele não calcula mais, ela é um pouquinho complicada, porque ela tem vários poréns, tá? Mas, dá pra gente... Dá pra gente usar como um exercício, então aqui a gente usou o jeito mais, os requisitos, enfim, critérios e condições que o Inep costuma usar pra poder fazer esse cálculo, e aí a gente... A gente vai fazendo, o Join, pra quem nunca viu o que o Luciano perguntou, o Join é um comando que te permite cruzar dados de bases diferentes, então, por exemplo, aqui a gente tem a base do Enem, é a base onde a gente tem o nome de cada escola e a nota, né? Então, é a escola onde o aluno estuda e a nota que o aluno tirou, então a gente consegue calcular uma nota média dessa escola, considerando todos os alunos que participaram, correto? Agora, eu preciso também de outros dados pra eu fazer uma comparação boa, eu poderia simplesmente pegar todas aquelas escolas que aparecem na base do Enem e pegar uma nota média usando aquele AVG, por exemplo, que a gente aprendeu na aula, acho que foi na aula 5, a gente poderia fazer esse cálculo só na base do Enem, mas isso não chega perto da realidade das escolas, porque eu posso ter uma escola, e de fato existem escolas que fazem isso, então, eu posso ter uma escola que seleciona os melhores alunos pra fazer o Enem, então, só esses alunos, esses 10 alunos, por exemplo, brilhantes da escola, são os únicos que fazem o Enem. Consequentemente, a média dessa escola vai ser altíssima em todas as provas, porque só tem aluno bom fazendo, então, essa nota média dessa escola não reflete a realidade dessa escola, então, por isso que existem outros critérios que o Inep, quando faz esse cálculo, levava em consideração, incluindo, por exemplo, se aquela escola teve um alto índice de participação dos alunos concluentes do ensino médio, ou seja, né, se essa média a gente pode calcular pra aquela escola sem medo de que ela não vai refletir a realidade dos alunos daquela escola, tá bom? Então, vamos lá, a gente, pra fazer esse join, eu tive que preparar as várias bases, né, então, é uma aula que depois vocês podem olhar que tá o passo a passo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar lá no chat, depois a gente vai respondendo, não tem problema nenhum, tá? Então, primeiro eu peguei a tabela escolas, que é a do censo escolar, tá bom? Então, eu pedi o código da escola, porque esse vai ser um dos itens-chave que a gente vai usar pra poder cruzar bases, tá? o nome e o estado da escola e a rede administrativa, se é uma escola pública, privada, enfim, tá? Então, eu fiz essa query aqui, vou fazer rapidinho, aqui, eu já dei até o gabarito, quantas linhas devem ter o resultado, tá bom? Aí, a gente vai salvando, então, eu tô criando várias tabelas que eu vou usar, tá? Escolas ativas. Ok. Aí, a tabela de turmas, então, o censo escolar, ele tem a tabela mostrando quantos alunos estão matriculados em cada turma de cada escola, tá bom? Então, aí eu vou pegar as matrículas pra eu saber o total de alunos e aí, conforme a gente tiver o total de notas daquela escola de alunos concluentes do ensino médio, na base do Enem, a gente vai ver quantas escolas preenchem esse critério de grande participação. O critério é, tem que ter mais de 50% dos alunos matriculados fazendo o Enem, tá? Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então, vou rodar esse daqui. A base de turmas, ela é um pouquinho maior, mas já rodou. 75, 500 e 61 linhas, tá aqui. Vou salvar uma vista, matrículas, ok? Ok. E aqui, então, a gente vai juntar essas duas tabelas que a gente criou nos nossos resultados com o Join. Então, o Join, juntar, correto? Aí, aqui eu deixei umas explicações pra vocês verem, mas como é que a gente faz o Join? ele é um pouquinho diferente, tá, Luciano? Do R. No Join, no SQL, a gente bota o A aqui, ele tá indicando qual é a minha primeira tabela. E o B, ele tá indicando qual é a segunda tabela. Então, eu tô selecionando colunas e variáveis, só que dessa vez eu tô selecionando de duas tabelas diferentes. Então, o meu From, ele vai ter a primeira tabela que eu já botei um Azinho aqui do lado, tá, só pra vocês verem. Não sei se eu consigo fazer um... Não. Eu não sei fazer um zoom aqui na minha tela, desculpa, gente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Mas, enfim, aqui a gente tem a minha tabela A é essas escolas ativas que a gente fez. E a minha tabela E é as matrículas. E aí eu quero fazer um inner join. O que quer dizer o quê? A gente tem todas essas opções de join, são vários tipos, tá? Então, eu quero que a minha tabela C, que é a tabela que eu vou criar a partir dessas duas outras tabelas que eu tenho, ela vai ter só as linhas que estão nas duas tabelas. Então, se eu tiver uma escola que não aparece na base de turmas, essa escola não vai aparecer na minha base C, tá? No fim, o que a gente tá fazendo aqui passo a passo, a gente tá afunilando o universo que a gente vai ter, tá? Porque as escolas que vão chegar na nossa análise, elas precisam ir cumprindo vários requisitos. Então, as outras vão sendo eliminadas da nossa busca, tá? Então, aqui, eu coloco esse código a ponto, antes do nome da minha variável, da minha coluna, pra indicar, olha, da base de escolas ativas, eu quero o código da escola, o nome da escola, a UF da escola, e se ela é pública, privada, etc. E da minha base de matrículas, eu quero o código da escola e a quantidade de matrícula. E aí, o que que é essa chave que a gente usa? A sintaxe, eu quero escolher dessa base A, fazer um inner join com essa base B, e o join, ele é sempre em cima de uma chave. Então, a gente pensa que a chave é o quê? Eu tenho duas bases diferentes, como é que eu consigo juntar todas elas e saber quais linhas estão nas duas bases? Como é que eu enxergo as linhas? E aí, o que que a gente faz? Essas bases, elas precisam ter um requisito, elas precisam ter pelo menos uma coluna que esteja nas duas bases que eu possa fazer essa relação. Então, essa coluna é o código da escola. Então, na base de escolas, toda escola tem uma coluna que é o código, é um código único. E na base das matrículas, também é a mesma coisa, é o mesmo código único. Então, o comando join, ele vai buscar nas duas bases quando ele acha, bom, esse código aqui é igual a esse código aqui, ele vai juntar, entendeu? E aí, eu vou ter uma base com todas as linhas que eu quero e essas colunas que eu criei, tá bom? E aí, eu já vou juntar aqui o group by das escolas. Vou rodar aqui, a gente vai ver o resultado. Pessoal, só aproveitando o vácuo aqui de tempo, esses códigos todos, SQLs, que tanto esse que a Carol está mostrando agora, quanto o gabarito lá do desafio, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Que aí, vocês podem depois refazer a aula, rever essa aula ao vivo para poder refazer tudo isso que a gente está passando aqui. Que demora, hein? Faz tempo que eu fiz essa aula, então eu não lembro se demorava tanto assim, não. Ou se é meu computador que está, agora que está mais calor, ele está mais lentinho. Aí apareceu. Então, está vendo? Essa daqui é uma tabela que a gente mesmo criou. Então, essa seria a nossa tabela a partir de outras tabelas que a gente foi achando a partir das buscas. O Luciano está achando mais complexo que o R, Carol. Luciano, eu faço os dois, tá? Mas eu acho que é a questão de eu prefiro fazer o join no SQL, mas é porque eu tenho mais prática. Então, assim, a minha opinião é de que tudo é uma questão de prática. No R, eu costumo fazer outras coisas com as tabelas. O join, aquele buy, eu sempre, eu sempre me confundo, vou ser sincera. Mas vai do freguês, né? Então, aqui a gente tem, ó, 27.347 linhas, deu certinho aqui com o gabarito. Vou salvar essa como escolas e ensino médio. Ok. Então, aqui tem mais algumas explicações, mas vamos lá para a próxima. Ah, não, aqui eu deixei um exemplo só. Desculpa, vou testar outro exemplo, mas a gente vai, que eu acho que é mostrar para vocês como a gente ia ter mais linhas do que essas que a gente achou aqui. Essas aqui a gente está sendo bem criterioso, exigente. Então, a escola precisa estar nas duas tabelas para aparecer aqui na nossa, tá bom? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem as matrículas dos alunos do ensino médio aqui de cada uma das escolas e a gente tem também aqui o código UF dessas escolas. Por que a gente tem só esse código UF? porque as nossas bases de escolas e turmas só tem essa informação. Então, vou salvar, já salvei essa vista, vamos ver aqui. Já salvei essa vista aqui, tá bom. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu quero pegar essa base do IBGE, ela é interessante porque ela tem as informações do código da UF e aí tem aquelas outras informações sobre o nome do estado, esse tipo de coisa. então, eu vou fazer um outro join com essa base, mas primeiro eu vou preparar aqui, vou fazer o select distinte. Vocês aprendem... Calma aí, Carol, antes de você fazer esse select aí, o Luciano perguntou se essa coluna de código da escola vai ficar sempre duplicada. A gente, na verdade, ela apareceu duplicada por quê? Porque eu pedi ela duas vezes, tá vendo? Eu poderia ter deixado a chave só aqui e aí eu podia ter tirado uma delas. Aí ela só ia aparecer uma vez, entendeu? Eu posso fazer isso porque o que eu tô selecionando aqui é quais são as colunas que eu quero ver depois no meu resultado. E aí aqui, ele já buscaria essa coluna dentro da base sem precisar que ela estivesse no select, entendeu? Tá bom? Eu vou rodar esse daqui, não deve demorar muito aqui. Então, eu já tenho o código da UF e o nome dela. Então, essa é bem simplesinha. Vou botar aqui salvar como vista, nomes e status. Eu sempre gosto de salvar tudo como vista. Não sei se o Luciano lá no R também salva todos os objetos, eu gosto de salvar todos separados porque daí eu fico sempre com passo a passo. Para mim, é mais fácil se eu errar alguma coisa ou ficar confusa se eu tiver que voltar um passo atrás, tá? Então, agora a gente tem essa base aqui, que é a escola do ensino médio e essa base aqui, nomes dos estados e aí a gente vai juntar esse código UF com esse aqui, essa variável que chama só UF. Por quê? A gente quer trazer essa coluna para dentro dessa base aqui, tá bom? Então, a gente vai o quê? Ó, Luciano, aqui eu já estou selecionando só uma vez essa coluna código escola, tá vendo? Então, ela deve sumir, mas eu estou botando a coluna código UF e a coluna UF para a gente ver, tá bom? E aí eu faço de novo o inner join, então, a minha coluna, a minha tabela A é essa das escolas do ensino médio e a minha tabela B é essa que tem só duas colunas dos nomes dos estados, tá bom? E a chave é justamente o estado, dessa vez, essa é a minha chave. Vamos lá. Tá rodando, Carol? Tá aqui, ó, ocupado. Não dá pra ver aqui no cantinho? Ah, agora eu vi. Tu não viu o disquinho rodando, eu tava... Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que a Larissa botou no chat mais cedo. Ela, infelizmente, disse que não ia poder participar, mas ela perguntou o seguinte, onde é possível encontrar dados de escolas rurais no censo escolar? Isso. O censo escolar, eu, dependendo do que ela tá querendo, se ela quer uma coisa mais consolidada, na própria sinopse estatística, você tem separando a... se a escola é urbana ou se a escola é rural, então ela conseguiria pegar por lá. Mas no censo escolar tem também, nas escolas, principalmente, então dá pra ela fazer uma busca, eu acho que ela tava querendo fazer uma pauta de fechamento de escolas rurais, né? Eu acho uma pauta bem interessante. Eu já fiz uma pauta fazendo o histórico, por exemplo, de escolas que tinham o nome, que foram batizadas em homenagem à presidente da ditadura, por exemplo. E aí, a gente via como elas foram fechando ao longo do tempo, então como com o passar das edições do censo escolar, você tinha menos escolas onde você tinha nomes ligados aos generais da ditadura, né? Então, ela consegue fazer isso com as escolas rurais, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que acho que é o que ela tava fazendo, né? E aí, ela consegue baixar várias vezes as edições do censo e aí calcular o total ano a ano e aí ela vai conseguir ver quantas foram fechadas ou quantas foram fechando no decorrer do tempo, por exemplo, né? Bom, aqui a gente já tem a nossa a nossa tabela, mais uma tabela que ganhou essas duas colunas aqui, ela perdeu aquela coluna extra de código escola, mas agora a gente tem a escola, a quantidade de matrículas e o estado. de uma forma mais fácil da gente enxergar, né? E aqui a gente também tem o TP dependência que depois a gente vai ver quais são públicas, federais, municipais, estaduais, etc. Então, vamos salvar a vista escolas 2019. E aqui eu fiz um teste com, fiz um teste com o left join, mas a gente vai passar só pra gente conseguir fazer. Então, aqui, vamos lá pra base do Enem. Então, a gente vai ter essa base de escolas e depois a gente vai ter a base da nota do Enem. Então, o que a gente vai querer? Filtrar só os candidatos que são concluintes do ensino médio que fizeram todas as provas. Isso a gente já fez, então a nossa base já tem isso, tá bom? E o resultado é essa que já é a nossa base. Então, a gente tá pulando essa parte. Na verdade, não, eu vou ter que fazer essa query só porque eu vou precisar salvar os concluintes. Tá ocupado aqui lendo as linhas. Eu vou salvar essa vista porque aí já tá dentro do meu código. Vou salvar aqui. Concluência de 2019. Então, aqui a gente vai fazer. A gente vai juntar as linhas com o grupo by e fazer o cálculo da média de cada escola. Tá bom? Então, aqui eu tô usando esse cast e pegando as médias. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente não vai ter uma nota por escola. O nosso critério é a gente vai ter cinco notas médias por escola. Uma pra cada prova. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro que a prova de... Vou rodar aqui enquanto roda eu vou falando com vocês. Primeiro porque a prova de redação ela usa uma metodologia diferente das provas objetivas. Então, você somar todas as médias e dividir por cinco, por exemplo, já dá um pouquinho de distorção ali. Até pode fazer, mas enfim, não faz muito sentido. E quando a gente tiver a média de cada escola em cada prova, você pode ver, por exemplo, escolas escolas que vão melhor em redação, escolas que vão melhor em ciência da natureza, enfim, como é que a gente pode ver aqui. Então, escolas que vão melhor em tudo, tem várias coisas. Então, aqui a gente tem o código da escola, a gente não tem o nome da escola, a quantidade de participantes do Enem daquela escola, que são concluintes, né? E aí, a média, a média de cada prova, tá bom? E aí, juntando as duas bases que a gente tem. Oi, oi. Luciano está perguntando se o cache é para mudar o tipo de dado de string para inteiro. É para você, na verdade, aqui ele já está como integer, tá bom? Mas é para você poder calcular a média aqui. O AVG é o que está indicando qual vai ser o cálculo, o operador que você vai usar para me dar o resultado, entendeu? E aí, eu já usei o ES para já dar um nome palatável para a minha coluna. Tá bom? Aí, eu já salvei como uma vista essa médias. Então, agora eu tenho escolas 2019, que aí eu tenho a quantidade de matrícula, se é rede pública ou privada, qual é a UF, o nome da escola e o código dela. E eu tenho médias 2019, que eu tenho o código da escola que vai ser a nossa chave. E aí, eu tenho quantos alunos participaram do Enem e a média da escola, tá bom? Aí, agora eu vou juntar, fazer de novo mais um join e vou juntar de novo com o inner join, porque eu quero as escolas que apareceram em ambas, tá bom? A gente vai fazer mais um funil aqui. Já estou rodando. O Luciano quer saber se, então, sempre que ele usar o Average, o AVG, ele vai precisar usar o CAST. Eu sempre uso com CAST. Eu não tenho certeza se dá para fazer, talvez o Belisario, o Juan, saibam, mas quando eu preciso é com CAST que eu aprendi. Não sei se tem alguma outra opção, mas é o que costuma funcionar bem. Bely, você conhece? Eu teria que fazer o teste, mas eu acredito que ele funcione se o número, se já for número, se o tipo de dado for número, eu acredito que ele funcione sem o CAST. Se já vai. Eu não sou muito familiarizado com o CAST, não. Em geral, eu faço as operações matemáticas de soma, média, direto. Claro que aí só vai funcionar se o tipo de dado da coluna for numérico, mas me parece que o CAST é meio que para forçar, garantir que a coluna vai ser tratada como número. Depois a gente pode brincar um pouquinho. Você não ouviu o Adriano, ele disse que não estava te ouvindo direito, mas ele confirmou mais ou menos isso, que ele faz também direto, sem o CAST. O CAST, eu acho que ele é só quando você precisa transformar o tipo de dado, senão ele, em geral, funciona as operações, os comandos de operação que já estão do SQL mesmo. Eu aprendi com uma amiga minha do RLADES que ela é da área estatística, sei lá, de programação, ela trabalha na Vivo com os bancos de dados da Vivo e aí ela ensinou com o CAST, eu não sei se é uma questão de didática mesmo ou se é boas práticas só para garantir que não vai ter nenhum problema, entendeu? E aí já deixa mais garantido mesmo, mais seguro de não ter erro. Mas depois eu quero brincar sem o CAST para ver se dá certo. Está rodando ainda. A gente já está quase no final, esse acho que é o penúltimo código. Eu ia te falar isso, Carol, você tem três minutos. Senão a sala vai pegar fogo. Vai. Vai. Tem uma guilhotina e vai ser todo mundo automaticamente... Ejetado. Vamos aí, DB Browser. Tem que botar o delay do DB Browser. Bom, mas acho que depois até se vocês quiserem pegar esse código e rodarem no DB Browser aí passo a passo, aí depois vocês conseguem chegar até o final e aí vocês podem me falar quais são as escolas que têm as maiores médias em cada aula, em cada prova, por exemplo. Aqui no final, só para vocês verem quanto... Aqui a gente está... Eu fiz só um order by. Na verdade, não. Fiz order by, não. Ordenei no select, desculpa. Então, deixei um organizadinho aqui como é que eu gostaria que a minha tabela fosse apresentada, a ordem das colunas. E aí, no fim, eu fiz mais uns filtros, né? Então, tirando as escolas que... que tem poucos estudantes fazendo o Enem. Então, a gente não quer botar essas escolas no meio porque a gente não tem como garantir que a gente... Que a gente esteja vendo qual é a realidade daquela escola, né? Então, aqui a gente fez um case when para fazer isso. Então, assim, só para vocês entenderem a lógica do código. Então, o que eu já fiz? Eu botei uma conta aqui. Então, vocês estão vendo aqui que eu fiz a porcentagem, então, a quantidade de participantes do Enem vezes 100, dividido pela quantidade de matrículas. Então, uma regrinha básica aqui. Se o resultado for menor que 50, então, é baixa a participação. Se for maior que 100, porque aí a gente vai ter esse problema. Então, a gente vai ter alguns problemas, alguns problemas que o estudante pode ter indicado errado na inscrição dele do Enem, a escola onde ele estudou, por exemplo. Então, a gente pode ter escolas que têm mais alunos participantes do Enem que estavam cumprindo o ensino médio do que matrículas no censo escolar. Isso acontece por quê? Por causa da coleta dos dados. Então, a coleta de dados do Enem é autodeclaratória pelo estudante. O Inep, quando ele faz o cálculo do Enem por escolas, ele consegue checar o CPF do estudante, por exemplo, para ver onde ele estuda, ou ele pode entrar em contato com as escolas, ele faz um pente fino, então ele tem dados melhores do que os nossos. Os nossos são só os dados públicos e anonimizados, então eles são mais limitados. Então, o que eu já botei aqui? Botei três condições para esse cálculo que eu queria fazer da participação. Criei aqui, então, o Enem. A minha coluna chama participação e aí ele vai me mostrar alta participação, que é o que eu quero, dados discrepantes, que é quando não faz nenhum sentido essa regra de três que eu estou fazendo e baixa a participação que é aquelas escolas que eu não quero entrar na minha análise porque eu não tenho como saber qual é a realidade dessa escola, tá? E essas também provavelmente não, né? Então, aqui eu só fiz isso e aí eu já fiz um filtro que eu quero que apareça só as escolas que tenham alta participação. E aí, no final, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, é um outro critério do Inep que a quantidade de matrículas da escola tem que ser maior do que dez, pelo menos dez alunos na turma de concluentes do ensino médio. Então, escolas que tenham menos de dez alunos não entram nesse critério de Enem por escolas também, porque pode ser aquelas escolas que tem um CNPJ diferente, mas é a mesma escola enorme de marca, de grife, e tal, mas ela tem uma mini escola só para os melhores alunos, que ela sempre vai ter o maior Enem por escola do Brasil, que vai atrair matrículas para aquela escola geral que obviamente não tem os mesmos resultados, por exemplo, esse é um dos critérios, tá bom? E aí, então, eu já fiz esse filtro e aí eu já estou ordenando pela média da redação. O meu DB Browser morreu? Morreu não, mas ele está lendo ainda, então, estou mostrando para vocês aqui e aí vocês podem rodar todos esses códigos e a gente pode bater o gabarito, tá bom? É o horário, Carol, dando oito horas, o seu DB Browser encerrou as atividades. Foi o Belisário que hackeou aqui no DB Browser. Mas é isso, e aí aqui eu só botei, só para encerrar mesmo, dá 10 segundos, eu botei aqui o case when justamente para a gente saber quais são as escolas federais, estaduais, municipais ou privadas, porque a gente pode ver qual é a escola municipal com maior Enem por escola na prova tal, quantas escolas que tem o maior médio da redação são privadas, quantas são públicas, então dá para fazer também esse tipo de análise, ok? E aí é só salvar essa vista, exportar como arquivo CSV e você tem esse Enem por escola 2019, por exemplo. Tá bom? Bom, Carol, obrigadíssimo. Enfim, acho que a gente podia continuar aqui mais algum tempo, né? Mas infelizmente vamos encerrar, temos que encerrar. Queria te agradecer de novo, agradecer o pessoal aí que acompanhou a aula ao vivo, espero que tenha valido a pena, acho que a gente, além do desafio, o Carol ainda conseguiu, né, avançar aí para a questão do Join, que é uma super, é uma super carta na manga, né, para combinar dados e tabelas, né, e é importante. A gente, no próximo módulo, que é o módulo de COVID e saúde, né, a gente vai, vai trabalhar mais SQL, então, fiquem tranquilos, vai dar para avançar um pouco nesse conhecimento, e, enfim, aplicando, no caso do próximo módulo, a saúde. Bom, o único recado, esse próximo módulo deve entrar aí já, entre amanhã e depois, a gente já está subindo esse conteúdo, né, e, por favor, quando a gente mandar o e-mail, eu vou pedir que vocês respondam aquele questionário de feedback dos módulos, é bem importante para a gente poder estar aperfeiçoando o conteúdo, as aulas, as dinâmicas, então, eu vou pedir, encarecidamente, que respondam esse questionário, e é isso, gente. Carol, obrigado, quer se despedir do pessoal? Eu que agradeço, gente, espero que vocês tenham conseguido, se vocês tiverem dúvida, pode me escrever, estou lá no chat, pode me mandar mensagem, que estamos aí para resolver e incentivar vocês a praticar cada vez mais, que é só assim que a gente vai pegar o jeito mesmo, viu? Mas vale muito a pena esse esforço. Maravilha, gente, boa noite a todos. Boa noite, gente.